Foi ótimo Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ Lucas Bozaki e vamos testar mais uma conta hoje, a conta do Menes 1699 Então abraço ao Lucas, o dono da conta, que está aqui por enquanto com o G95 Que pertence à Liga Legends Vamos aqui hoje, fuçar a conta dele, jogar duelo de ataques, um contra um Então já peço que você deixa o seu like aí Para hoje eu vou colocar uma meta de 800 likes E se batermos a meta, certeza gravarei essa semana ainda mais um EP em time de inscritos Então deixa o like aí, porque quem sabe um dia é a sua conta que aparece aqui do canal Se puder e quiser, vire membro do canal, sobrinho do Boss, é muito importante isso Vai estar na descrição o link para o meu canal secundário O canal Boss Jogai, tendo live todos os dias de semana Às 10 da noite, conto com a sua participação lá E é isso meus lindos Bora começar aqui, se inscrevam E vamos aqui, ativar as minhas configurações que eu curto Porque no último vídeo que eu postei em time de inscritos Eu dei um rage pesado Por conta de estar jogando umas configurações erradas Por pegar um adversário nojento E espero que eu não trombe aquele tipo de ser humano hoje Eu vou manter aqui o uniforme dele O uniforme do Milan E dar também uma olhadinha Nas logos que ele possui Onde está lá? Os emotes aqui Os emotes que ele possui Eu vou manter esses emotes Ah, não pode, né? Se você tem esse emote aqui Você tem que adicionar, beleza? Então, vou colocar o risadinha ali na situação E vamos ver também quais são os logotipos que ele possui Está usando o de solzinho Deixa eu ver se eu quero mudar o logotipo dele Tem bastante logotipo de passa estrela É, vou manter esse aí do solzinho mesmo Um logotipo bem interessante, ó Nossa, como dele tem logotipo pra cacete Rapaz, ó Nossa, ele tem 10% e foi 17, velho Que linda sua conta, irmão Eu queria ter meus logotipos do 17 Esse aqui principalmente Eu vou colocar esse aqui Esse aqui mostra que você é a raiz E finalmente estamos aqui No time dele, meus lindos Que tem Só no time titular Quatro icons Porém, eu quero colocar aqui Um quinto icon no lugar do Arnold Vou colocar o Zambrota aqui E ele ainda tem o Lineker Porém, o Lineker Eu uso ele na minha conta Então, quem quer ver vídeos do Lineker jogando É só ver a nova aula do boss Então, eu vou manter o time assim Ele está com o Carlos Carlos Roberto, eu ia falar Com o Roberto Carlos Tem boa velô, boa marcação Ovo 37 O Zambrota, que está bem interessante também Parece o começo do jogo Uma duplinha de Zag Que ele pegou de graça Entre Fofana e a cartinha do Alabá Eu, se eu fosse ele Eu iria atrás do Puyol, viu Fazer uma duplinha aqui com o Roberto Carlos Para tirar o Alabá Ia ser mais um icon na conta Colocou o Sancho PD improvisado na MD Assim como o Reina PE Improvisado na... Ele podia ser para usar isso aqui Podia ser uma formação 424, né Que aí ia ficar só com o Foden improvisado E ia colocar o Reina e o Sancho no ataque Se é que ele liberou essa formação aí Deixa eu ver se ele liberou a formação 424 Porque se ele liberou O ideal seria ele usar 424 Aí ele não liberou ainda Vai liberar no nível 14 E aí quando ele liberar Aí sim vai fazer sentido Usar essa formação E bom O time está bem da hora Deixa eu ver o estete do Van Basten aqui Van Basten, bom chute Vamos testar em game daqui a pouco 3 estelinhas de finta 4 de perna ruim Essa cartinha é do Owen Tem review aqui do canal Quem não viu por gentileza Veja O gulitão Olha, o gulitão é lindo demais, né Ainda bem que eu terminei o FIFA do ano passado Com o gulitão na conta 4 estelinhas de finta 5 pontos de perna ruim Muito bom O Foden improvisado Está mais ou menos com os totes Com certeza ele vai mudar Deixa eu ver aqui as fintes que ele está usando Ele está com mudança de direção Pedalada, rolada Eu vou desativar essas aqui E vou deixar somente a mudança de direção Caso seja útil E vamos agora começar jogando Um joguinho de duelo de ataques E depois partir para um joguinho De um contra um Boss, como é que eu faço Para minha conta aparecer aí? Galera, duas coisas Eu tenho um time muito top Assim, sabe? Que eu não gravei ainda E um time parecido Um time temático Graverei em breve E um time só com cartinhas brasileiras Que ficou bem legal O time que eu acho que é do João E é assim, mano É assim Infelizmente é assim Tem alguns assim que eu fiquei de gravar O Igor Carneiro Que o time top Acabei não gravando ainda Mas é uma série Que eu curto muito fazer Gostei os dias também aí Penovo Novelado do Boss Foram lançados já os Icons Mil campistas Porém, enquanto estou gravando Aqui hoje Os Icons não foram lançados ainda Vamos começar aqui Reininha Pô, hein? Aí é sem segredo Esse primeiro lance Que você começar errando, velho Você já começa muito atrás Em breve farei um vídeo aqui no canal Com dicas Pra duelo de ataques E também pra um contra um Tá bom? Um vídeo bem explicadinho Que vai ficar um pouco até mais longo Do que eu costumo fazer Mas que vai ser um vídeo interessante Vamos lá Cruzamento do Gullet Porrindo é complicado E deu certo Essa rede aí É um pouco mais curta Se não me engano É de um estádio Que veio no passe estrela Do evento Recomeços E o que vocês estão achando Da EA lançar um passe estrela Totalmente ligado com o evento Lançou o primeiro passe estrela O Recomeços lá Pelo valor de 54 Em um evento de 14 dias Um passe que foi curto Agora lançou um passe estrela Em um evento de 40 dias Um passe um pouco mais longo E aí eu tenho medo, né? Que, por exemplo Se for evento de 15 em 15 dias Seria de 15 em 15 dias Um passe de 54,90 Não sei se a longo prazo Essa conta vai fechar E não, viu? Mas o adversário aqui Tá jogando fino Pela primeira vez Eu consigo fazer uns gols Enquanto eu falo Porque geralmente Ou eu falo Ou eu jogo Eu não errei um lance até agora, hein, galera Pô 10 anos de curso E não errei um lance agora Fez bem O cara tá indo muito bem também, ó 11 a 11 Vai acabar 12 a 12 de jogo aqui Se é que eu não vou errar Esse último lance, né? Não errei Ah, uma chance a mais Pro cara é mancada, hein Porra Uma chance a mais Pro desgraçado Foi mancada Mas os dois, ó Foram quase perfeitos Ele já usou uma chance a mais Depois que o tempo acabou Um dos bagulho mais irritantes Que tem no FIFA É isso aí De o cara acertar uma chance a mais Depois que o jogo acabou Deixa eu mudar aqui De Wi-Fi rapidão Ver se eu consigo Porque tô jogando Pelo meu roteador Que a internet aqui de casa Caiu do nada Vamos ver agora Se ela voltou já E o vídeo de hoje Como vocês estão percebendo É um vídeo que tá Com praticamente Zero edição Tô tentando gravar Bem rápido aqui Essa semana Tá uma correria Da moléstia Então, ó Coloquei o outro Wi-Fi E não caiu a internet Não caiu o jogo Jurava que ia cair o jogo Ó, o parceiro aqui Infelizmente Ou felizmente Está no nível de copas Um pouco mais abaixo Eu posso, é claro Pegar um adversário Joga muito a mão Pau, posso Mas eu acho Que eu pegaria aqui Um cara um pouquinho mais fraco Na minha conta principal Tô quase chegando Nas 700 mil copas Tá difícil, viu? Tem jogo que você ganha Somente 4 mil copas Tem jogos que você perde Que você fica Meu Deus Como que eu perdi esse jogo? Mas faz parte Infelizmente Faz parte Agora, ó O time do cara Pulisic, Lukaku É, duas cartinhas do Chelsea Inclusive eu acho Que esse vídeo aqui Sai no sábado Porém eu acho Que ele vai sair Depois da final do Mundial Eu não sei Se a final do Mundial For tipo umas 4 da tarde O vídeo vai sair antes Se a final for 1h30 Igual foi a semifinal Esse vídeo aqui Vai sair depois Vai sair depois Então, comenta aí O que você achou da final Chelsea Palmeiras Ou sem setear os Palmeiras Ai, meu Deus do céu Se eu tomo um gol desse Vai ficar triste, hein, velho Deixa eu me concentrar aqui Porque o cara Faz driblinho Quer chutar de longe Vamos lá Nossa, mano O fio folder é muito ruim, galera Eu não aguento mais o folder, hein Boa, Laba Acho que eu vou deixar um contra um Também na íntegra Viu, galera Pra vocês verem como é Que tá nojento esse jogo aqui Em alguns momentos Tá melhor que o do ano passado Tá Mas, meu Deus do céu Toma aí Ai, cara Entra FIFA e sai FIFA E o cara bobão Mano, só tô pegando Um cara imbecil, velho O cara faz um gol de cabeça E fica mandando gracinha, mano Cara, esse um contra um É muito tóxico, cara As pessoas são muito imbecis Eu vou simplesmente desabilitar A partir do próximo vídeo Eu vou desabilitar Esse emote aí, cara Não tenho paciência Pra cara que faz gol merda E ainda fica de gracinha, mano Para, bola, Zambrota Boa Vamos ver se eu consigo fazer gol de escanteio também Ou se é só esse merda Ah, mano O cara fica mandando emote mesmo Durante o jogo, cara Ó, o folder corta o Lukaku Pode esquecer Que isso, gente? Que isso, cara? Lukakão destruído Imagina o Lukaku Tote, então Ah, a jogada foi boa Mas não finalizei bem Vai pro gulitão? Gol De cabeça, seu bosta Vamos Deixa eu colocar no equilibrado aqui também Elas por elas Por enquanto Vamos Cara, entra Fifa e sai Fifa Mas não tá tão bugado Quanto era o ano passado O cabeceio Mas tá bugado ainda Em alguns momentos É a hora que a EA quer Vamos lá Isso Fica sem jogar mesmo Seu lixo Ah, cara No meu contra-ataque, hein Hum Tentar o lançamento ali pro Oi Mas era passar a bola ali pro Nucan Mas não era tempo também O que eu fizesse aí Aí ia acabar o jogo Não tem jeito Vamos lá Toque de bola Sim não, cara Meu Deus Ai, Van Basten Esse drible tá horrível, cara O cara perde muito o domínio da bola Vamos Eu apertei o É que no meu No minha conta Eu coloquei a finta De passar a bola de um pé pro outro Pra deslizar pra esquerda Aqui tá pra cima No meu pra cima Tá a carretilha Eu tô apertando tudo errado Tá Agora eu acertei o tempo Do negócio Boa, boyzinho Esse drible aqui é apelão Para um caramba, hein Com o Sanjo ainda Se começou a acertar Toma um Tomou dois E tinha tomado um antes também Vamos lá Agora você faz se tinha pra cima Né, seu pedaço de cocô Vamos lá Vamos construir essa jogada Aqui lá de trás Sem ficar enrolando com a bola Igual aquele bosta Do meu último jogo fez Vamos lá Volta aqui Espaço Eu tô sem espaço Isso E faz o giro E bate Isso Devagarzinho Chegando E toma Seu bobão Toma Quer fazer gracinha Eu jogar de boa o jogo inteiro Sem mandar nada Mas o cara faz o gol descanteio E fica mandando emojizinho de gol Tá de sacanagem, né Tem que tomar E galera Eu acho que Com isso Encerramos o vídeo Por aqui Obrigadão Lucas Por me emprestar a conta Mano Conta muito boa De se jogar Parabéns pela conta Vai com certeza Evoluir muito ainda Perdão pela derrota No DDA Mas tá aí uma vitória Num contra um Pelo menos Agradeço a todos Que viram até aqui Vai ter live No canal Boa Jogar Dias de semana Às 10 da noite Deu uma passadinha Por lá Obrigado Porque se inscreveu até aqui Me ajudei a bater a meta de likes E em breve mais vídeos Tá bom Valeu Que viram até aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho Sobrinhos do boss Um abraço Um beijo a todos vocês Eu vou fazer um momento salve Só que o momento salve Vai ser gravado em off Tá bom Vou gravar um momento salve Sem a face cup Que eu tô sem tempo aqui agora E falou Valeu Fui E tamo junto